Hey, presta atenção, escuta minha voz, sente meu coração Eu não consigo entender o que aconteceu entre você e eu Tudo foi tão de repente, conversas que a gente jamais esqueceu Mas eu vi você mudar e por outro se apaixonar E disse eu fiz algo errado, pra você não estar do meu lado Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Nesse mundo, só vou ser feliz se for você Você mexe comigo, não adianta teimar, peço mais uma chance pra eu te conquistar Se não for possível o que esperar do amor, sentimento enlouquece, se transforma em dor Mas eu vi você mudar e por outro se apaixonar Me disse eu fiz algo errado, pra você não estar do meu lado Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Nesse mundo, só vou ser feliz se for você Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Nesse mundo, só vou ser feliz se for você Com você, cada minuto com você é infinito Mesmo não tendo você Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Nesse mundo, só vou ser feliz se for você Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Nesse mundo, só vou ser feliz se for você Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Nesse mundo, só vou ser feliz quando te encontrei Te encontrei, te encontrei, te encontrei Eu só fui ser feliz quando te encontrei Eu só fui ser feliz quando te encontrei Eu procuro alguém ideal, dividir meu futuro sem pensar no final Eu vou ser feliz quando te encontrei